Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, deixe suas notificações e também seus comentários importantíssimos para o nosso canal. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, o horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Vai ficar no gravado e também no ao vivo, tá bom? Bom, galera, a gente traz informações sobre o estado de saúde da Vanieri, né, infelizmente ela se encontra a internada. A filha do Nonato também teve surpresa, também teve surpresa na viagem da casa do seu Willis. O Elizeu viajou, né, para ver como é que está o andamento da casa do seu Willis. Só vídeos maravilhosos, são notícias, algumas notícias boas, algumas notícias também tristes, onde o Elizeu traz, né, sobre a Vanieri da Castanha, que infelizmente foi internada depois que ela teve, né, com as dores fortes no abdômen, ela foi socorrida às pressas e foi levada para o hospital, né. Infelizmente ainda se encontra-se internada. O Elizeu também viajou para ver a casa do Willis. E também, né, a filha do seu Nonato ganhou uma grande surpresa, né, ela ficou feliz de receber essa surpresa. E o Elizeu também está sempre junto ali com ela também, sempre ajudando o Nonato, sempre apoiando, né, essas pessoas maravilhosas. De 0 a 10, galera, que nota que vocês dão para o Elizeu, se você vê? Bote aí nos comentários de 0 a 10 que nota que vocês dão, tá certo? Também deixar as orações para a Vanieri, que ela está prestando as nossas orações e que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? É um vídeo pequeno, é umas informações que eu venho trazendo atualizadas para vocês aqui no nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo e deixe a nota de 0 a 10 que nota que vocês dão para o Elizeu Silva TV, para o canal Elizeu Silva TV, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado.